Senhor abençoa os meus dias, Senhor abençoa os meus dias aqui na terra e os dias de todas as pessoas que conheço, abençoa também Senhor aos que nunca vi, dando a eles Tua unção, no mundo a vida é batalha, é guerra, porém meu Pai eu muito Te agradeço, porque por Teu amor tens me protegido das hostes da escuridão. Senhor, que meus pés nunca vacilem e que meus passos sejam firmes e certeiros, por veredas de justiça desejo caminhar e não me desviar dos Teus santos estatutos, que Tua palavra e preceitos me ensinem a conquistar méritos para ser Teu herdeiro, que ao próximo muito mais eu possa amar e assim de Ti jamais me afastar, nem que seja por um simples e pequeno minuto. Tchau 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 Tchau